Olá pessoal, tudo bom? Cecei Conrad e Cecei Amanda de novo aqui. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula passada, tá bom? A gente começou a fazer os exercícios, que a gente faz todo dia aqui, e a gente vai dar continuidade nisso. A gente precisa que vocês prestem atenção na segurança. Tira a cadeira, tira a mesa de perto, combina, tenta pegar a garagem aí ou algum espaço com grama pra vocês fazerem melhor, tá bom? Cecei Amanda vai falar e o Cecei Conrad vai mostrar pra vocês como que vai fazer. A primeira atividade vai ser o silica-scur. Vocês vão tirar de frente, montar de lado, sem ficar encostado no outro, tá? A gente vai pro primeiro e vamos montar pro lado esquerdo, tá bom? Lembrando que vai na hipótese, um no outro. Segundo, vai ser a águia. Vai ser quase igual aquele do canguru, somente agora vocês vão fazer uma coisa a mais. Ficar a mão junto, braços. Vai abrir e fechar. E vai dar de costas também. Águia e fecha. Terceiro exercício é o passo de ninja. Vocês vão ficar com a mão do pé, mão pra trás, empinando um pouco e correu. E volta também assim. Quarto exercício é o pulou, só que vocês vão tentar encostar o joelho no peito, tá? Vai, pulou e tenta encostar. Pula e tenta encostar. Isso. Próximo exercício é o escorpião. Coloca a perna direita, pra trás, as duas mãos no chão. A mão lá pra frente, leva e puxa a perna. Isso. E lá esquerda também. Coloca lá, perna lá atrás e puxa. Agora vocês vão voltar de costas. Vão colocar, levar a perna direita, lá, esquerda. E corna atrás e puxa a mão. Esse vocês vão fazer os dois lados, tá? E só. Até a próxima aula, tá? São orais. Tchau, tchau. Obrigado.